Menina Me dá seu coração Sem você Falta um pedaço do céu O brilho Das estrelas Falta o calor Do sol Falta um grande amor Sem você Vivo sozinho Perdido Pelo mundo Ter o seu carinho É tudo o que mais Caro Menina Me dá seu coração Me dá seu coração Me dá seu coração Menina Me dá seu coração Me dá seu coração Me dá seu coração Menina, me dá seu coração Me dá seu coração Me dá seu coração Menina, me dá seu coração Me dá seu coração Me dá seu coração Sem você, falta um pedaço do céu O brilho das estrelas Falta o calor do sol Falta um grande amor Sem você, vivo sozinho Perdido pelo mundo Ter o seu carinho É tudo o que mais quero Menina, me dá seu coração Me dá seu coração Me dá seu coração Menina, me dá seu coração Me dá seu coração Me dá seu coração Menina, me dá seu coração Menina, me dá seu coração Menina, me dá seu coração Legenda Adriana Zanotto